A primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras será neste domingo, dia 20. Com 110 questões de múltipla escolha, a prova objetiva será aplicada no período da manhã e a prova discursiva à tarde. 2.151 médicos devem fazer o exame. Os aprovados nesta primeira fase serão avaliados também quanto às habilidades clínicas em situações reais de atendimento médico. A prova será nos dias 27 e 28 de setembro em Brasília. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação.